Olha, deixa eu colocar agora o retrato desse homem, como é o nome desse homem aí? João Paulo Araújo, esse rapaz é o João Paulo, né? Ele tem 42 anos, ele tá sendo procurado pela polícia de Timon. Rapaz, ele tá, tá desajeitado a cara dele, não tá? Paz, cabelo dele. João Paulo é o quarto acusado de matar um adolescente chamado Israel Cardoso, de 17 anos. Três pessoas já estão presas por terem participado desse crime. Eles tentaram enganar a polícia escrevendo a sigla de uma facção no corpo do menino. Rapaz, esse menino foi assassinado. Porque a briga que teve com ele aí foi dentro de casa, ele brigou, foi com a família. Aí, pra botar a culpa numa facção, eles botaram lá o nome da facção. Ah, isso aí foi briga de facção, é mentira. Mataram o menino, jogaram dentro de uma grota e agora já prenderam três e cadê o João? Isso aí. Rapaz, isso aí eu vou te dizer, rapaz. Ave Maria. Ô, caboclo, é um lobo mau mesmo. Me conta aí, Sérgio Alonso, como é que tá essa história? A Polícia Civil do Maranhão, através do DHPP Timon, já identificou o quarto e provavelmente o último elemento de ter participado na morte de um jovem conhecido como Israel Cardoso, de 17 anos. O crime aconteceu no dia 6 de fevereiro do ano de 2024. Na ação, familiares, inclusive, participaram deste homicídio. E agora, este pode ser a peça fundamental para fechar este caso. João Paulo Araújo dos Santos, de 42 anos. Ele agora está sendo procurado pela polícia. Pelo que foi apurado, ele foi um dos que segurou a vítima lá, enquanto outras duas pessoas, a adolescente e outro sujeito lá, efetuaram os golpes, sobretudo no pescoço. Foram em torno de 19 golpes, um crime bem horrendo mesmo que aconteceu ali no bairro São Francisco. Dois dias antes do ocorrido, a vítima e uma das supostas envolvidas travaram a luta corporal, tiveram uma discussão muito áspera lá, com troca de socos. E uma das supostas autoras ficou muito revoltada por ter, digamos assim, apanhado nessa discussão, levado alguns socos e começou a tramar a morte, então, do Israel. A gente pede à população que tem informações sobre esse quarto foragido, o procedimento já está sendo finalizado aqui pela delegada aqui da Delegacia de Homicídios, deve estar sendo dada entrada nesses próximos dias. E esse quarto elemento continua foragido e que a população, quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a gente através do número DDD 99-9150-3777, sigilo total, e o nosso intuito é fazer justiça. Esse menino foi assassinado pela família dele, uma confusão dentro de casa, esmurraram ele, mataram e jogaram numa grota. Aí os parentes, para dizer assim, olha, tudo agora não é briga de facção, tudo enquanto agora morreu, foi briga de facção. Ah, matar, briga de facção. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar, desenhar uma facção no corpo dele, tá aí a facção desenhada, né? E aí ninguém vai dizer nada, não vem atrás da gente não e vai ser briga de facção, só que não colou. Rapaz, a polícia, a polícia já era inteligente no passado, a polícia agora está mil vezes mais inteligente, porque tem equipamentos modernos, tem tecnologia. Hoje os delegados são aprovados em concurso público. Os policiais hoje, para entrar na polícia, têm que ser aprovados em concurso público, fazer teste, até inclusive teste psicológico. Não adianta. A realidade da segurança do Brasil é outra hoje. O bandido pode saber de uma coisa, todo crime que você cometer vai deixar um rastro. E a polícia vai atrás e descobre. Vai atrás e prende. Esse aí, vamos achar esse bandido aí. Alô Timon, alô gente aqui da região. Você viu esse bandido por aí, se ele cortou o cabelo dele, se ele tirou a barba, dá para conhecer do mesmo jeito. Esse assassino matou uma criança, um garoto. Bora achar esse bandido aí, botar na cadeia, que ele merece é taca, essa que é a verdade.